Pronto, finalmente terminei de limpar essa casa, vou lavar minha banheira, tomar um banho, vou... Não, 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 não vai deixar isso aí não! Uai, mas isso aqui tô pesado demais! Não importa, dê seus pulos, pegue a caixa e bote aqui em cima! Tá, tranquilo! Fraco! Papai, pare com isso! Ah, minha filha, tá bom, desculpa! Você não é fraco não, viu? Não, papai, tô falando pra você parar de fumar! Pra que ele é fraco, todo mundo sabe, né? Minha avó fumava! É, e fumava porque ela parou! Uai, parou porque entubaram ela, né? Morreu três dias depois! É por isso que eu não vou falar, não! Ah, você vai falar assim? Daqui! Me ajuda aqui a levar essa porcaria aqui, pelo amor de Deus! Não, tô indo pra banheira, viu? Beijo, tchau! Vai me chamar de fraco de novo, velho! Ai, ai, finalmente! Tá pegando sua mãe e... Nada a ver, nada a ver! Seu pai tá indo morar com minha mãe! Tamo indo morar junto! Não deixa de tá pegando! Viu aí? Bem feito! Fica falando da mãe dos outros, otário! Bora, meu irmão! Levanta logo daí e vamos entrar, pá! Caraca, hein, Neto! Que casa incrível! Incrível mesmo, hein! Você sabia que minha mãe comprou essa casa aqui? Minha mãe comprou essa casa inteira aqui, com que dinheiro? Ah, sei lá, mano! Sei lá, se pá, ela pegou com a giota aí, né? Ah, entendi! Legal, massa! É! Massa mesmo, né? É, vai ser massa! Vai ser massa até a gente tá andando na rua aí! Já se ligou como você fica nervoso quando tem um carro preto neurótico te seguindo? Uhum! Ih, mano, ele parou! Corre! É, não, é melhor a gente perguntar pra ela, então, né? É, é melhor perguntar isso aí mesmo, hein? Porque fugir de a giota é tenso, é difícil, é complicado, hein? É, é! Ô, mãe! Eu acho que ela não tá ouvindo, não, mãe! Ô, mãe! É o que é? Mãe! É o que? Né, Dilma? Ô, mãe! Cacete, moleque, sabe fazer nada, diabo! Tô aqui na minha banheira! Mãe! Cacete, moleque! Pra quem gritar, eu tô aqui do seu lado! Tá me vendo, não? Cacete, moleque, cacete, 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 vocês dois, hein? Diabo, não faz tensão em nada! Eu varri, limpei, passei pando na casa toda! Aí entra vocês com esses pé pôde de rua e suja tudo! Eu é que não vou limpar nada aqui, não, viu? Já vou ficando, deixando de limpar aqui, eu não vou limpar nada! Mas você acabou de limpar! Cala a boca, Natil! Desculpa, tia! Desculpa por quê, Guilherme? Tia? Não, 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 querido! Agora eu sou sua madrasta! Desculpa... Madrasta? Não! Prefiro tia mesmo, viu, Guilherme? Tô indo lá pra minha banheira, tchau! E não me chama de nome não, me desgraça! Calma aí, coroa! A gente nem perguntou o que queria! É? É o que é que vocês querem? Ah, a gente queria saber onde é que você arruma essa bufunfo pra comprar isso aqui! Não te interessa, Guilherme! Você é quarta-feira agora pra entrar no meio da minha semana, hein? Me poupa! Você pegou dinheiro com a agiota pra comprar essa casa, né? Eu tenho muito mais em um lugar que vocês nunca vão descobrir! Ainda bem, né, tia? Porque fugir de agiota é difícil, hein? E você acha que a gente se mudou por quê, Guilherme? É o quê? Como é? Bem, gente, ela tá lá em cima, viu, gente? Precisa é só não chamar! Falou! É, eu acho que ela tava brincando, pô! Tava, né? É, tava! É! Você velho é bom demais, ó lá, que sonão! Eu tava descongelando carne aí! Ué, agora eu tô temperado! Ai, que nozo, que nozo, que nozo, que nozo! Quem foi que cagou aqui? Ô, mas na moral, por que que seu avô veio morar com nós mesmo? Ah, é porque o avô veirinho tá velho já, né? Véio?! Meu irmão, o último animal de estimação que seu avô teve foi um dinossauro! Se ele botar a mão pra cima, Deus puxa! E você tá chamando ele de velho! Só velho! Idoso, decapito! Exatamente, né? Por isso que o velho tá aí com nós! Vai que, né? Pacota aí, né? Tem que alguém botar o copo no cachorro! Hã, seu velho! Tudo bem aí? Sentindo alguma coisa? As partes que eu tô sentindo tá bem, né? Ah, bom demais! O problema mesmo são as partes que eu não sinto! Ué! Como assim? É, eu não sinto a minha perna, né? O meu braço esquerdo e principalmente desde 1973 1973, eu não sinto a minha roupa! Ah, que maravilha! Cacete, celular tá tocando! Cadê o celular? Cadê o celular? Cadê? Ah, tá ali! O de alvo! O que é? Alô! Ah! Linguiça! Não, não, tô precisando de uma linguiça, sim! É sempre bom ter uma linguiça em casa, né? Ovo! Linguiça e ovo! Promoção? Tá de promoção, linguiça e ovo? Tô indo! Promoção, peraí! Calma aí, eu tô indo aí! Tô chegando aí! Ô mulher! Onde é que você vai, uai? Pegar a linguiça no mercado! Já falei que esse ovo vai fumar! Mãe? Não fala comigo nem o que tá conversa! Tá indo fazer o quê? Comprar a linguiça no mercado! Tá de promoção! É o quê, Guilherme? Que você tá rindo aí? Não, nada não, tia! Se ficar de palhaçada, você não vai botar linguiça na boca hoje, hein? Claro que eu vou! Oxe, não vou comer uma linguiça numa gostosa, temperada! Ó, tá dando minha hora, viu? Tô indo lá, vou comprar minha linguiça! É estranho, hein? Tô sentindo que ela... Só tem uma coisa! Tá vendo aquela bolsa ali? Nunca, jamais, em hipótese alguma, toquem nela! Se tocar, eu vou saber! Uhum! Viu, Taino? É importante! Não toca na bolsa, não! Tocuí! Vou quebrar geral, hein! E aí, Tchongão, o que será que tem nessa bolsa aí? É melhor a gente nem saber, vamos! Vamos pegar alguma coisa pra comer, vamos? Vamos! Oxe, agora! Opa! Bão? É bom! Ei, seu Veirinho, tá fazendo o que aí? É exercício, né? Então é exercício bom pro senhor fazer aqui comigo aqui, ó! Pegar essa sacola aqui! Pô, meu filho, eu não posso pegar esse peso aí, não! Pô, minha coluna é travada, meus dois joelhos é operado, meu turno do carpo aqui não deixa nem eu! Eu imagino pegar um peso desse, meu filho, não pode, não! Mas aí tá de cápito, né? Ô, pai! A comida! Pô, mas a boia eu vou filar, viu? Tá, eu tô indo lá, meu irmão! Pronto, senhora, deu 169,70! Cacete, viu? Comprar duas caixas de linguiça a 200 conto! Tá bom, hein, seu Veirinho, tá bom! E, ó! Esqueci o ovo, menina! Como é que eu vou comer linguiça com ovo? Sem ovo! Vou comprar ali, rapidão, já volto! Pera aí, essa menina, pera aí! Ó, vocês da fila aí! Rapidão, vou ali, volto! Se o netinho tivesse aqui, eu vou dar a netinho aqui, mas o netinho não tá aqui! Vou lá! E aí, família, como é que é? Macha nos ramos! Oxe, eu já vou é meio que isso, meu, moleque! Ai, velho safado! Primeiro, vamos orar! Ué, mas... Mais nada! Deus é top! Guilherme, respeita o véio que ele tem seis vezes o idade, rapaz! Só seis? Ele tem umas cinquenta, Macha, eu, né? Guilherme! É, tá bom, tá bom! Vamos dar todo mundo, hein? Obrigado, Deus! Todo poderoso! Pela comida! Eu ouvi o amém? Amém! Amém! Amém, amém, amém! Agora, mais uma vez, mais alto, né? Eu ouvi o amém? Amém! 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 Eu não ouvi direito! Quero ver Deus não ouvir agora! Amém! Ah, isso que é um amém! Tá no meu dente! Tá vendo aí? Deus castiga, rapaz! Faz uma gracinha aí, ó! Vou tirar essa bolsa aqui pra nós ter mais... Não! Rapaz, minha mãe falou que se tirar essa bolsa daqui, ela vai quebrar todo mundo que tá nessa ca... Chame, não sabe de nada, pô! Boa aí, Guizão, seu lerdo! Ah, mano, foi você querer! Você quer o quê, pá? Pô, bora logo, limpa logo isso aí! Se você limpar com álcool, mata tudo! Até quem tá limpando! É o quê? Guilherme, levanta essa bunda da cadeira e vai ajudar, ué! Ah, sim, senhor, vai! Massa, ó! Incrível! Agora minha mãe vai me matar, vai matar Guilherme, vai matar vocês dois que estão de cúmplice também! Vai ser massa! Não vai nada, rapaz! Sua mãe é um amor de pessoa comigo, ué! De boa! De boa, né? Tá tranquilo, meu filho! Tamo com o tempo! Que tempo? O que você menos tem é tempo, vô! Tá doida, hein? Sacanagem! Ah, pela hora ela já deve estar aí voltando já! Tamo morto! F! Próxima, menina! Voltei, ó! Tá aqui, ó! Dá o seu olho aqui! Demorei! Uhum! Demorou! Débito ou crédito? É crédito essa menina! Passa aí! Não tem essa forma de pagamento aqui no nosso estabelecimento, não, cara! Brincadeirinha! É débito, tá? Passa aí! Bote assim aqui, por gentileza! Uhum! Vai! Deu sem válido, senhora! Ih, essa menina pegou o cartão errado! Peraí que eu vou pegar na bolsa aqui, ó! Ó, calma aí! Peraí, peraí! Tem um pequeno cano na bolsa aqui, ó! Ó! Um cano! Não, não é isso não! Não! Pronto, ó! Tá limpinha! Cheira esse! Você peidou, Guilherme? Vai! Hum! Agora não! Eu acho que é o cheiro do feijão com álcool misturado aí! Deu isso aí! Ah, vocês mandaram eu limpar, não mandaram eu deixar cheiro? Corre, vou dar um incenso aí que eu vou incensar esse negócio aqui! Cadê o fósforo? Toma! Cuidado que isso aí tá cheio de álcool, hein! Suave, doido! Vai acontecer o quê? Hã? Ah, eu peguei essa boca! Eu vou bater meu pé! Ixi! Tá pegando fogo, bicho! Vai, né? Apaga sim, mano! Apaga como? Costas! Eu cuspi o quê, mano? Tira a camisa e joga em cima! Minha camisa? Ah, não! Tira a minha camisa, não! Pega fogo na minha camisa aí! Que pega o fogo da bolsa logo! Vai dar pra isso aí, água! Que é isso? Mas não, hein! Para onde é, rapaz? Zinho! Não vai roubar a minha casa, não, menino! Ah, pelo menos ele não roubou a bolsa! Mas tá a casa toda pegando fogo, animal! Ei! Estitou, estitou! Cadê o estitou? Olha, irmão! Pronto! Agora é só limpar! Como se fosse fácil! Limpar a casa tá pegando fogo, né? Minha mãe tá na porta! E agora? Eu tava aqui nessa poltrona 10 de manhã cedo, dormindo, viu? Eu vou ali fazer um... Diabo, cacete de chave que não abre! Demônio, inferno! Chave do capeta abre, demônio! Não abre! Diabo! Netinho! Ah, Netinho não vai abrir essa... Papai! Tá fumando aqui em casa, papai? Diabo é isso aqui no meio de minha sala? Ah, não, mãe! Isso aí? É isso aí, né? É isso aí? Ah, isso aí é pra uma surpresa! Uma surpresa pra você, rapaz! Que surpresa o quê, Netinho? Tá saindo fumaça de trás desse troço! É porque a gente fez um churrasquinho pra você, titia! Churrasco dentro de casa! É! Com uma churrasqueira, vem ali do lado de fora, você faz dentro de casa! É por isso que é surpresa, né? Hum, tá bom! Vou levar as coisas pra comprar no mercado lá na... Netinho! Não, mas a culpa não é só minha, não! A culpa é dele também, aqui, ó! Minha? Não é não, hein! Guilherme! Diabo! Vou! Ai! Moleque! Não, meu pai! Encontra! Ai! 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 Minha? H7! Moleque! Demônio é o quê? Ah! Você tá vindo! Ah! Guilherme! Sazã! Não mexe no meu coito! Ah! Tome! Toma! 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 Ai, meu pai, peraí, meu! Não faz não! Peraí, peraí! Peraí! Tinha o quê dentro da bolsa? 200 mil reais, né, tio? Tô! Ai! Meu pai! Ai! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Ai, meu pai! Ai! Ai! Peraí! Ai! Peraí, tia! Peraí! Tá pegando! Pera! Quem era o menino que veio aqui roubar a bolsa? Era o agiota que eu tava desvendo 200 mil reais! Eu falei! É, falou mesmo. Cacete! Ah, peraí, peraí! Olha o lado positivo aí da situação, ó! Pelo menos você não tem que pagar o dinheiro mais, né? Ah, só pensando bem, hein? É, eu acho que eu devia agradecer pra vocês dois, né? É! Mas eu não vou! É, porraí, não! É, porraí, não! É, porraí, não! E aí, coroa, na moral, me adquira 50 reais aí na humildade? Pra que que você quer 50 reais? 20 reais é muito dinheiro! Por que que você não pega 2 reais e divide 1 com o Guizão? 1 real? O que que eu vou fazer com 1 real? Ah, você não quer não, Guizão? Então você não vai ficar com nada! Não, não, meu, eu preciso dos 50 conto! Vou sair com a mina aí, tá ligado? Vocês querem 50 reais, né? Tá bom! Vou arrumar um trabalhinho pra vocês! Netinho, Guizão, arrumei um trabalho pra vocês pra cuidar do filho da vizinha! 50 conto! Vem cá, vem! Aqui, ó! Ah, que bonitinho ele! Bonitinho ele, né? Vai lá, vai lá! Cuida deles aí, viu? Tchau! Ah! 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 Calma aí, Pipo, pera aí, rapidinho aqui, eu tô aqui resolvendo um negócio aqui. A criança fugiu, Guizão! A criança fugiu, Neto! E aí, a gente faz o quê? Eu não sei, cara! Você não tinha mandado o Pipo esperar? É. Se for o Pipo mesmo, eu vou dar uma bica nos ovos dele, meu irmão! Netinho! Mãe? Oi, tia! Guizão! Quero saber por que eu achei o filho da vizinha bem sentado ali na porta da casa dela. Ah, não, Coroa, não. Ele falou que ia sair pra dar uma volta aí, ó. Às vezes ele ficou com saudade de casa e parou lá na frente, pá, né? Sabe o que mais tava com saudade? Ô, mãe, você precisava bater na gente de cinto, pô? A gente não é mais criança, não. Quem me dera que vocês fossem criança? Porque é muito mais fácil cuidar de criança do que de adolescente. Aê, então por que a gente não faz uma aposta? É, mãe, vamos fazer uma aposta, tá ligado? A gente finge ser criança por um dia e você cuida de nós. E o que eu ganho com essa aposta? Se você achar mais fácil cuidar da gente criança do que adolescente, você pode bater na gente por um dia inteiro. Uma semana. Um mês. Fechado, um mês. Por que que você disse isso, maluco? Ela tinha falado uma semana. Ah, tá ligado, né? Queria participar da negociação aí. E se vocês ganharem, acontece o quê? Aí você dá 50 reais pra cada um, isso aí. Ou eu posso bater nos dois e não dar 50 reais pra ninguém. Mas aí você não ia provar que tá certa, né? Tem razão. Tá bom. Podem começar, então. Pode começar? Tá bom. Vamos brincar de espadinha. Menino, larga essa espada, menino. Guilherme, tira esse negócio da tomada, Guilherme. Vai dar choque. Nathinho, larga esse ventilador, Nathinho. Você comeu meu batom, Guilherme? Pronto, meninos. Agora que Satanás saiu de dentro da alma de vocês. Vou deixar vocês aí assistindo o desenho que eu vou ali, viu? Rapidão, já volto. Eu vou cagar. Mas você tinha acabado de sentar pra ficar quieto, desgraça. Ô, mãe. Dá em mim daí pra me limpar. Eu não vou limpar ninguém não, Nathinho. Se limpa sozinho. Mas eu tô fingindo que eu sou criança, lembra? Eu posso tentar me limpar, pegar minha mão, botar na minha bunda e sujar tudo de cocô. Você não vai fazer isso não. E se limpe agora que eu não vou limpar a bunda de marmanjo não. Tia, eu também fiz cocô. Aonde? Se você tava sentada aí o tempo todo. Você não fez cocô nas calças não, né, Guilherme? Só um pouquinho. Pronto, coroa. Me limpei. Deu a descarga certa, Nathinho. Porque você não dá descarga nem agora que é quase adulto. Quer saber? Eu vou lá ver. Ah, diabo. Agora fiquem aí que eu vou lá em cima terminar de limpar a cagada que Nathinho fez. Viu? Tô indo. Tá bom. Quer ir pra cozinha mexer com fogo, Nathinho? Mas é claro, Guizão. O que mais uma criança assim diabrada faria se a mãe dele deixasse sozinha, filho? Oxe, vamos lá. Cadê os meninos? Mentira, cara do fogão. Vocês vão acabar se queimando. Vocês não são mais criança, não. Ah, tia. Nós somos crianças, sim. Agora que eu taquei fogo no fogão, eu vou tacar fogo no Guizão. O que é isso, Nathinho? Você tacou fogo em Guilherme, Nathinho. Nathinho, larga esse isqueiro, Nathinho. Nathinho. Nathinho, não faz isso, Nathinho. 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 Muito bem. Fiquem vocês dois, fraca, demônio. Bem aí que eu vou bem ali fazer comida pra vocês. Opa, comida? É, digo... Gugu Dadá. Que mané gulgudadá o que, mano? Eu sei lá como é que criança fala hoje em dia, mano TikTok, maluco Tá moscando, né? Ixi, perdendo a geração aí, ó Não merece, não Mas eu tô indo É pra ficar, hein Tô de olho E não é pra mexer em nada, hein Você ouviu ela, né? Não mexe em nada Ah, eu vou ouvir Não vamos mexer em nada Dá Fazer comida pra criança é muito Fácil Você destruíram minha cela Ó, você vai fazer o quê? A gente é criança, hein Não pode bater em criança, é crime Cadê a cana? Quer saber? Vocês ganharam Tami, ó Tami Tami Aí, ó 50 real de cada Pronto, acabou Viu aí, mãe? É muito mais fácil cuidar de adolescente Tem razão, né, tio? É muito mais fácil cuidar de um adolescente do que de uma criança Agora, sabe o que é mais fácil do que cuidar de um adolescente? Não O que, tia? Cuidar de um adulto Ainda mais quando o adulto não mora com a mãe Ah, ainda bem que a gente mora com ela, né, não, Guizão? É, eu vou morar com ela até eu completar uns 30 anos Uma nova aposta Agora você finge que são adultos Boa sorte Pipo, você ainda tá aí? Tô E qual foi, Coroa? Precisa ficar botando essa música alta aí pra acordar a gente? Eu, hein É, tia Fica gritando assim que os vizinhos vão reclamar, hein Eu tô que nem meu celular Sem crédito Não tô nem ligando Agora se arruma, vai ver, Coroa Fala no se arrumar, tia Você não quer comprar roupa nova pra mim? Não, a calça Tá tudo rasgado minhas roupas E quanto é que é uma calça nova? É mais de 300 reais Uma calça pra um jovem de 16 anos É mais de 300 reais Sim É mais de 300 reais Aí, ó O povo não anda com calça rasgada e fala que é moda? Então Tá na moda! Por favor, tia Não faz eu passar por uma humilhação dessa, não Eu não tenho dinheiro, não, Guilherme A gente é pobre Por que você não pega um short de netinho? Porque não cabe, né? Como não cabe, netinho? Se semana passada ele te emprestou uma camisa e coube Coube, pô Mas olha como ficou Pra mim tá ótimo, netinho Ó, Guilherme, seguinte Eu vou passar no shopping hoje E aí, na volta eu compro a calça pra você, viu? Na volta, né? Uhum Sei É! Na volta! Se quiser Se não quiser, não tem também E vão logo tomar banho, hein? Tô contando Cinco minutos! Vai logo! Digam pra esses meninos leque Aí se atrasa A escola vai ligar pra mim A pedra vai no banheiro Se me ligarem não Vou dar um rumo na cabeça daquela diretora Não é possível Que a desgraça desses meninos Deixasse a luz ligada a noite toda Aqui não Meu irmão, a camisa tá tão folgada Que eu passo inteiro dentro dela Quero bem esquecer luz acesa agora Diabo Tem que apagar esse demônio Onde é que é que é que apagar esse lixo sem marcar? Coitando de menino branco Mano Tinha um prego na chinela ou eu tô brisando? Não, acho que não, mano Tu tá brisando, doido E por que a gente apanhou mesmo? Eu sei lá, doido Deve ser porque a gente tá demorando Pra se arrumar pra ir pra escola e pá Ah, então eu vou tomar banho primeiro Não é nada eu que vou Ah, lembra que sua mãe disse que era pra tomar banho 5 minutos, hein Não é pra demorar não Netinho, você que vai tomar banho agora, né 5 minutos de banho só, hein Porque eu não sou dona da companhia de água Ah, e banho frio, hein Porque eu também não sou dona da companhia elétrica Vou deixar Então É minha velha, Guizão Qual foi? Quer tomar, né Nossa, eu vou invadir, eu vou cagar na sua boca, hein Ô, Guizão Ei, Guizão Ô, sacanagem, Guizão Já tem meia hora você aí, Guizão Já tem troca de roupa já Bora Ô, Guizão Eu sei que você tá indo Você tá indo, eu tô ligado Tá cagando, né, Guizão Você inventou de meter uma cagadinha aí Ô, Guizão É minha velha, Guizão Qual foi? É tomar, né Ô, Guizão Ô, Guizão Ô, sacanagem, Guizão Mas tem meia hora você aí, Guizão Até que eu sei que eu vou cagar Ô, Guizão 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 Você ficou 30 minutos no banheiro e ainda tomou banho quente? Ela disse pra você tomar um banho frio de 5 minutos, não pra mim, hein? NETIL! Você ficou 37 minutos tomando banho e ainda tomou banho quente? Eu não, foi o Guizão ali, ó. Foi você, Guilherme? Eu? Eu fiquei aqui, ó. Também banho aqui na pia esperando esse cara aqui. Por isso que o meu cabelo tá molhado, acerto de toalha. Uhum. Não se preocupe não, Guilherme. Pode tomar seu banho. Netinho fica até o fim de semana sem tomar banho, né, Netinho? Pra economizar. Mas eu nem tomei banho. E nem vai tomar até o fim de semana, viu, Netinho? É, fim de semana. Só tomou banho por semana mesmo? Moleque V, porco! 5 minutos, hein, Guilherme? Eu vou cronometrar. Ô, tio, muito obrigado. Eu vou ali tomar meu banho logo. Ignorância, amigo. Tem geladeira em casa, não? Netinho, que diabo de camisa véia é essa aqui na porta do banheiro? Ah, aquela camisa argona gigantesca que Guizão me deu, pô. Parece um cobertor. Babulo imenso, saco de batata. Ô, tio, eu acho que acabou a pasta de dente aqui, ó. Tu acabou com a pasta de dente, maluco! Ué, como? Isso aí não acabou nem aqui nem na China, Guilherme. Tô vendo daqui que ainda tem... Acabou sim, tio, ó. Já espremi, já tentei aqui, mas não se preocupe não. Que eu pedi pro amigo meu trazer mais pasta pra nós aqui e vai dar tudo certo. Mas é lerdo, hein, Guilherme? Gastando dinheiro com mais pasta de dente, se eu tirar essa pasta daí, eu posso esfregar ela bem na sua cara? Rapaz, é melhor você falar que não, hein? Que isso aí, ó, isso aí é armadilha, ó, da antiga, da velha. Isso é bait. Não cai nessa não, hein? Pode, tio. Já tentei, não saiu nada. Diabo de moleque lerdo, idiota, ó. Observe, ó. Eu falei! Agora parem de enrolação, vocês dois, e descem logo pra tomar café. Mas antes, netinho, passa o perfume aí, viu, netinho? Porque seu banho não serviu pra nada. Só pra gastar água. Mas meu perfume acabou. Aí, acabou o fone, netinho? Não se preocupe não, menino, eu vou passar no shopping, eu pego as amostras grátis pra você, viu? Tchau. Adianto lá. Tá vendo esse carregador aqui? Uhum. 100 real na loja. Ah, tu pagou 100 contos. Paguei foi 12 contos na feira, filho. Pelo amor de Deus, pega meu celular ali pra eu testar, lá. Esse aqui é o seu ou da sua mãe? Vocês tem o celular igual? Ah, sei lá, testei, mano. Valeu, otário. Aí, ó, otário, funcionou. É... NETHIL, eu peguei seu celular sem querer e... NETHIL! Cacete, vocês gostam de eu ter que bater em um... Quem ousa bater em minha porta às sete e meia da manhã, deve ser cobrança, quer ver? E aí, Pipo, tá fazendo o que aqui? Pipo tá fazendo o ovo pra mim aqui que ele trouxe? E também trouxe a pasta de dente que você pediu. Poxa, eu quero. Quer o quê? Um ovo, ué. Cabou! Né, tio? Pegue a água ali da geladeira pra mim e faça o favor pra eu comer meu ovo tomando água. Cadê a água? Só tô vendo a garrafa de refri aqui. É ela mesmo, né, tio? Tá cego, é? Devo tá, né? Não tô enxergando nada dentro dela. E quem foi que desgraça bebeu minha água, Guilherme? Fui eu, tio. Foi mal, hein? Tá, aconselho. E deixou a garrafa dentro da geladeira vazia, praga! Ué, pra garrafa ficar geladinha, né? Manter a temperatura, quando eu deixei a água, tal, já ficar no show. Ficar geladinho, gostosinho, geladinho. Uhum, Guilherme. Entendi. Então sabe o que você vai fazer agora? Vai pegar um copo, colocar no filtro. Se não, sabe quem vai ficar com a temperatura geladinha, gostosinha, show? Você, dentro do caixão! Qual copo que eu uso, tio? Esse aqui? Não, não, meu copo não. É pra usar os copos de tempero ali, ó. Pequenininho. Isso aqui? Tá bom. Pô, tem nada pra comer. Tô me sentindo vazio. Sabe o que tá vazio também, né, tio? Meu copo de água. Agora, para de reclamar e pega uma comida ali pra comer no armário. Oxi. Só tem miojo. Eu vou comer miojo no café da manhã, né? Só manhã, né? Que café não tem. Só tem miojo. Para de reclamar que tem gente que nem isso tem. A gente, né? Não? Demorou? Vou ficar com fome mesmo. Netinho, deixa de show, Netinho. Que você não é a Xuxa. Daqui a 12 segundos vai passar um negocinho aí pra você comer, viu? 12 segundos? Específico. Em 5, 4, 3, 2, 1 e... Vai passando na sua rua o carro do ovo. Ai, ovo! Ai, ovo! Me dá dinheiro pra comprar? Que dinheiro, Netinho? É só falar pro homem do ovo anotar no caderninho lá que no fim do mês eu me acerto com ele. É, o bom desses caderninhos aí é que se no final do mês a gente não acerta, quem acerta pra gente é o cara do ovo, né? É. E ainda devolve o troco em barro. Eu vou lá com vocês, porque o homem do ovo sempre me dá ovo de graça. Cheira esse! Cheira de queimado! Se Pipo tiver queimado meus ovos eu vou picar fogo nele! Ih, maluco! Ainda bem que a gente comprou mais ovo, hein? Porque se minha mãe chega lá dentro e o Pipo queimou o ovo dela, é capaz dela tacar fogo nele! Vai meter o louco nele. Cacete de cortina! Netinho, Guizão, um de vocês vai ter que fazer um ovo pra mim porque Pipo queimou meu ovo! Ih, tio, a gente tá atrasado pra escola, acho que tem que ir! É, mãe, é, o Pipo foi até correndo já, boteu! Netinho! Guilherme! Eu mesmo vou fazer meu ovo! Bora, Guizão, bota esse filme logo aí, já tem meia hora que tu tá indo e botou o bagulho! Tem meia hora que eu tô procurando aqui, que eu só acho filme ruim nesse site, velho vagabundo aqui! Tem velho tucino, tem criança peidando, tem gente que usando o celular no meio do filme, levantando sombra de godo na tela! Espera aí, pô! Tô procurando qualidade aqui! Ah, tá, tá, beleza! Mas bota logo isso aí que o Pipo já tá chegando e ele falou que queria chegar com a pipoca pronta e o filme colocado! Ah, ele quer colocar, né? Ele vai ver o que eu vou colocar nele! Ele tá muito folgadinho, esse Pipo, hein? Deixa ele vir aqui que eu vou dar logo um tapa na cabeça dele que ele vai virar igual uma bebé de cair de cara no chão! Você vai ver, moleque folgado do caramba, mano! Só tem amigo folgado assim, hein? Deixa ele vir com essas viagens que ele vai ver! Olha o Pipo aí, ó! 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 Falando em viagem, ele me mandou uma mensagem aqui falando que veio de Uber e esqueceu a carteira, hein? Esqueceu a carteira, mas essa é antiga de gente safada, hein? Deixa ele vir aqui que eu vou achar rapidinho! Né, tio? Guizão! Por acaso eu escutei som de campainha? Sim! E vocês sabem quem é? Sim! Quem é? O Pipo! Olha o Pipo aí, ó! E ele veio fazer o quê aqui? Vê filme, ué! Oxe! Vê filme, né? Sei! Nem pra fazer bagunça, não! Não, mãe! É só um filme mesmo, um pouco pipoca! É! Ó, tô saindo pro boteco, viu? Se eu voltar e a casa não tiver assim, eu vou deitar vocês na pancada! Vou abrir pra... Quem abriu pra você, menino? Eu só entrei! Mas que de respeito! Você é outro que eu vou deitar na pancada! Você vai dormir aqui, Pipo? Vou, tia! Vai mesmo! Eu volto pra deitar vocês! Ih, ó, vai dando mole! Pego fácil! E aí, Pipo! E aí, meu banjalinho! E aí, meu banjalinho! Esqueci a descarga aí, Pipo! Eu não esqueci, não! Só não dei mesmo! Eu vou matar esse maluco, né? Relaxa, Guizão! Calma! Ele deve tá zoando com a gente só! Aham! Ele tá zoando, né? Ele vai ver quem é que vai zoar aqui! Eu vou zoar com ele agora, Lívia! Calma, ô, Guizão! Calma! Se ele continuar metendo louco, eu mesmo dou um murro nele, meu! Confundo! Não precisa de tanta pressão, não! Só transformar ele de fundo, tá bom já! Ô, Léonê! Tu bata louco, cara! Não, não! Calma! Às vezes ele tá com fome! Falando em fome, tem que fazer a pipoca aqui, ó! Eu espero que ele não esteja comendo meu chocolate! Você não tá comendo meu chocolate não, né, Pipe? Comi! Eu vou matar ele! Calma! Eu vou matar ele! Calma! 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 Tá de boa, de boa! É chocolate, cara! De boa! De boa! Não, não, não! De boa! Não, 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 não! Vou levar a pipoca aqui, hein! Por que que a gente não chapa esse cara aqui pra casa, cara? Ele é como eu vou jogar lá, já era o último, cara! Você sabe quando eu vi você jogar lá? Calma, mano! Calma! A gente só vai assistir o filme e depois fala que vai dormir, que tá cansado! Calma! Não precisa fazer nada com ele, não! Não é pra fazer nada com ele, não! A gente precisa fazer alguma coisa com ele! Senão minha mãe vai me matar! Quem vai matar ele sou eu! Por que que tirou o filme que eu tava meia hora tentando colocar? Espero que o filme tenha ficado no histórico! Não ficou, né? Porque eu tava usando a barra anônima pra sua mãe não ver que a gente tava assistindo o filme pirata e falar que a gente é criminoso! Mas ela não tem um bocado dos DVD da feira? Ah, mas DVD da feira ela deixa, né? Ela fala que a gente tá ajudando o comércio local! É, mano! Perdemos o filme, ó! Mas pelo menos ele tá ligando o videogame ali! Dá pra nós botar um jogo de 3 e quebrar ele! É, ele botou GTA! Sabe? Um jogo só de 1! Ele não tá fazendo isso, não! Ah, ele tá, ó! Ó lá, ó! Ô, Pipo! Tá botando GTA, hein? Vai ser o quê? Quem morrer passa? Como é que é? Ele devorou meu pitch! Ha, ha! Viu lá? E aí? Bora jogar outro jogo? Ô, tem que botar uma música aí! A galera já tá chegando! Galera? Que galera? Galera! É doido, é? É uns amigos que eu chamei! Você chamou a gente pra nossa casa! Tu chamou um pessoal pra minha casa! Eu falei que tava aberto, que eles podiam entrar! Você falou o quê? Você falou o quê? Ah, eu vou trocar de roupa! Acho que tem alguém que entrou na nossa casa, né? Vamos lá! Eles trancaram a porta da nossa casa! Aham! Como é que a gente vai entrar? Vai! Vai! Vai lá! Não, não, não dá não! Troca aí! Troca! 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 Cara, pesadão! Uma, duas, duas, é! Vai, vai! Um bom que não vai! Ai! Não, não, não! Não dá não! Não dá não! Não dá não! Pera que a porta tá trancada, né, mano? Você não falou que as portas estavam todas trancadas? Ah, eu falei, né? Só não trancaram. Oxi. Esses moleques são mal folgados. Pra lá, é doido. O Pippo tá usando a sua camisa favorita ali, Neto? É. Ela mesmo. Não! Minha camisa, cara! Minha camisa, cara. É, ele deu um bom bagunho na minha camisa, mano. Ah, garoto. Guizão, você tá ouvindo alguma coisa? Sim. Música. Não, além da música, né, burro. Oxi. Parece que sua mãe tá na música. Pera aí, galera. É só pra ouvir o bagunho aqui. Calma aí, calma aí, ó. Pela altura dos gritos, ela deve tá uma quadrada aqui. Vai, bota todo mundo. Sai embora, bora, bora. Corre, rapaziada. Ih, ó. Tá tudo bagunçado. Se vocês não arrumarem, a mãe de vocês... Ah, gente! Olha o que que você fez na nossa casa! Eu vou te matar, seu moleque! Calma, calma, calma. Calma, calma. Não mata, não mata, não, cura, não. Nem tempo de volta. Temos que arrumar a casa. Bora lá, arrumar. Mas, pera aí. Como é que a gente vai arrumar a casa agora, se ela tá quase chegando? Tu para de show, que você não é o Whindersson, hein? Toda vez minha mãe manda a gente arrumar a casa. E toda vez a gente arruma em cima da hora. Então tá a mesma coisa. Vamos logo! Já! Você tem razão, mano. É porque se eu chegar e tiver qualquer bagunça, esses meninos vão dormir e não vão acordar nunca mais. Não, 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 não. Ele tem que... Tem que deixar a casa do mesmo jeito que eu larguei, senão eles vão morrer. Eu falei que não ia dar tempo! NET! Acho que ela desmaiou, hein? Uhum, de bêbada. Noia. Minha casa bagunçada! Falou! É, não bota nunca mais! Ai, meu Deus. Isso aí que ele levou é roubo, viu? Como assim? Ele levou meu mini-ticken, hein, doido? Ah, não. Mini-ticken não. Não, meu mini-ticken, mano. Poxa, achei que ele só ia pegar um. Né, Tionguizão? Pipo já foi, é? É, foi. Acabou de ir aí, ó. Muito desculpa por ontem, viu? É, foi mal, é. Não queria. Foi tudo culpa do Pipo. Sempre o Pipo. Olha o Pipo aí, ó. Não quero muita explicação, não. Só escolhe. Chinelo ou cinto? Chinelada, é. Chinelo, é claro, né? É melhor. No chinelo, né? Vai ser o cinto! Não! Ih, com licença aqui. Esqueci de pegar o controle do vídeo. Alguém não é creditado ali. Você tem que... Qual foi, né? Tá passando mal, é? É que eu chamo a ambulância aqui? O médico? Não, não, pô. Só tô nervoso só. Nervoso? Do jeito que você tá, você vai ter um ataque do coração. Olha como é que o chão da sala tá, mano. Ih, qual foi? O que tá acontecendo? Fala aí pra não resolver isso aqui logo. É pra quebrar alguém? Como é que é? Não, é só que minha namorada me mandou mensagem falando que tá vindo aí pra cá, ó. E o que foi? Ela tá grávida? É pra você tá nervoso desse jeito? Você não usa isso aí que você tem debaixo das pernas no meio das pernas aí? É... Não, pô. É só minha mãe, só. Ih, qual o problema, fi? Ela não sabe que vocês estão namorando, não, é? É... Não? Ih, já tô sentindo, ó. Cheirinho de treta, hein? Ah, Guizão, tá ligado, né? Deve ser meu perfume novo, pô. Meu Deus! É ela, Guizão! É ela! Ah, relaxa, né? Você não é criança mais, não. Você acha que sua mãe vai encher seu saco? Você não é mais um menininho da mamãe, não. Ah, fica de boa aí, tá tudo suave. É... Pode ir pá. Ih, ele não vai atender a porta, não. Ela tá lá, né, esperando. Tem um minuto. Ih, é mesmo, é? Peraí, peraí. Oi! Oi, Josi. Eu já falei que é Josi. Ah, é? É, é, não. Tô ligado. O que você acha aí? Em vez de a gente ir pra casa, a gente ir pro cinema, hein? Claro que não, né? Você não me chamou pra ver Netflix? É, 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 Netflix, né? É, é, tá ligado. Minha mãe, ela não sabe que a gente namora, tá ligado? Relaxa, pô! Todas as mamães gostam de mim. Como assim? Acho que quantas mães que você falou, doido? É, pronto, não. Vai, casa do pai, tá ligado? Quem é essa sua amiguinha aí, Nedinho? Não, não, mãe. Ah, essa daqui é a Josi. Fala, tio! Suave! Silêncio, quando eu tô falando com você. Demorou, então! O que é isso, Coroa? Agora eu tô sendo só educada, só. Educada? Quem é educada, Nedinho? Nem me conhece, já viu com esse negócio de tia? Meu nome é Cristina. Prosítimo, Cris. Posso te chamar de Cris e tal? Não! E eu já falei que é pra ficar em silêncio. Ela tá fazendo o que aqui, Nedinho? Ah, ela veio assistir Netflix comigo, tá ligado? Netflix? Que Netflix, Nedinho? A gente nem tem conta agora. Netflix é código, pô! Código pra quem? Pois, é código pra onde? Eu não mandei você cala a boca, menina. É, eu vou lá na cozinha pegar uma água limpa a Josi, viu? Vão se conhecendo melhor aí, viu? Vou pro cinema! Vou pro cinema! Que não? Conhece a Cláudia? Já falei que é Josi! Ah, conheço só de nome, né? O Neto não para de falar da namoradinha nova dele. Namorada! Bonitinha ela, né, tia? Parece alguém que eu conheço. Pode pôr! Enfim, né? Não é só o Netinho que curte aqui, não. Hoje o dia vai ser bom, hein, Josi? O pai vai pro cinema, meteu louco. Ih, Guizão! Qual é? Vai assistir filme no cinema sozinho de novo, né? Ah, vou, né? Mas eu tenho dinheiro pro combo de pipoca! Hoje vai ser um grande dia, meu parceiro! É, Guizão! Vai ser um grande dia! Vai lá pro seu cinema, vá! Que eu preciso conversar com o Netinho sobre o que você acabou de me falar. Né, Netinho? O que que você falou pra ela, Guizão? É, o que eu falei, o que eu falei? É, eu falei que eu falei, olha o cinema, valeu, falou! Netinho! Josi! Não, não, senta aí, vocês! Senta aí, eu gosto, hein! Senta aí, Netinho! Ah, tá bom, então. Ignorância, não. Me diga, Josi! Ei, Josi! Ah, acabou. Vocês estão namorando há quanto tempo? Ficou muda, menina! Ué, mas você não mandou ela ficar em silêncio? Ela é idiota, é! Pega comida pra menina lá, Netinho! Vai rápido que eu quero conversar com vocês dois, viu? Ah, tá bom, vou pegar, tá bom! Né, né, né! Boa sorte aí pra você que vai ficar com ela! Então, Josi! Você faz o que da vida? Nada! Nada! Tem plano pro futuro, não? Tem! Ah, é, menino? Então me conte aí quais são... Fazer nada! E como é que você pretende se sustentar? Hein? Ô, Rango! Pô, só isso de comida? Vocês são pobres, hein? Você nem se sustenta e tá me perguntando como é que eu vou me sustentar! Eu vou matar essa menina! Segura minha peruca! É piada, manho! É piada! Oxe, ela é comediante, dois! Piada, né? Tá bom! Vai lá buscar mais comida, ó! Bora, adianta, adianta! Ah, tá, tô indo, tô indo! Relaxa, oxe! Comida pra essa bota de fome? Sem futuro? Ih! A Josi é a menina mais inteligente da sala, coroa! Tá mostrando! Eu não te perguntei nada, netinho! E pelo jeito ela não é inteligente não, tá namorando com você! O que que você quer dizer com isso? Nem! Não lava nem as próprias cuecas e quer namorar! Dinheiro pra cinema? Eu que dou! A casa pra vir? É minha! Ela devia namorar é comigo, netinho! Pra isso que me lembre! Oxe! Você tá louca! Rapaz! É o que, menina? Foi foda! Tá maluca! Sou gostosa! Ih, é, chante! Calmou, mãe! Qual foi? Não tá vendo que a menina é brincalhona, não? Eu, hein! Vou aqui pegar mais comida na cozinha! Se comporta, hein! Aê, ó! Trouxe comida pra onça, senhor! Ih, molhou, cara! Eita, 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 eita! E agora? O que eu faço? O que eu faço? Vem! Vem! Ai! Que desculpa! 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 Ai! Ai! Meu Deus! Já sei, já sei, já sei! Ai! Alô? Alô! Neto? Coegzão! Já tá voltando pra casa, já, maluco? Ih, rapaz! Ó, tô não! Tô longe! Ih, tô muito longe, cara! Não vai dar, não, hein! Tô precisando de ajuda aqui, ó! O filme nem acabou, você acredita? Tô falando que ele veio da sala! Ai, eu tô tão preta, cara! Tô pegando netinho aí! Sentir meu perigo! Ai! Miserável! Quer saber? Precisa do personal, pô! Tenho mais seis namorados! Seis! E o mais otário deles! Seis! Pois é, baranda! Um pra cada dia da semana, pô! Ah, então é por isso que a gente só se encontrava na segunda! Ah, é por isso que toda segunda você inventa que tem trabalho de escola na casa dos amigos, né, Netinho? Ah, tá ligado, né, que ourofoto? Toma som, hein! E me diga na segunda, hein! Seu coro! Netinho! Ah, tô dormindo na rua hoje, é doida? Ih, moiou! Ih, minha mãe vai matar a gente, Guizão! Eu falei que se a gente jogasse mais uma partida de videogame, não ia dar tempo de limpar a casa! Ela tá trazendo visita, Guizão! Se ela ver a casa assim, ela vai expulsar nós! Pelo menos tá vindo visita, né, com a visita aqui, ela não vai fazer nada com a gente, não, pô! Enquanto a visita estiver aqui, a gente tá salvo! Não repara na bagunça, não! Isso que isso! Isso aí é sacanagem! Nossa, amiga, mas com essa bagunça aqui não tem nem como não reparar, né? Você quer uma ajudinha? Deve ser difícil com dois meninos aqui, né? Faz muita bagunça! Não precisa não! A partir de amanhã eu vou morar sozinha! Porque eles vão se mudar, né? Vão morrer mesmo! Eu amo muito, Comandinha! Pronto, menina! Vou tirar aqui pra você, pode vir! Fica à vontade, viu? Pronto, aqui, sinta aí! Vem! Pode vir! Vem! Que bonitinho essas coisas baratinhas, né, pra enfeitar a casa! Foi quanto? Dois reais? Baratinho, isso foi mil conto! Netinho, você cresceu, hein? Vira um mamão, tá gostoso! Deve tá pegando geral esse menino aí! É, só que eu sou o guisão, né? O Neto é aquele ali, ó! Salve! Ah, é? Oi, Neto, você cresceu, hein? Quer uma água, amiga? Como é que é? Ai, não tem outra coisa, não! Um café, um suco... Não! Só água! Se quiser! Se não quiser, não bebe nada! Quero, né? Fazer o quê? Não tem nada nessa casa? Netinho, que zão, bota água pra visita lá! Vai lá, Neto! Tá pedindo aí! Não, vai lá, guisão! Não, vai você, oxe! Vai você! Vai logo, os dois! Senão, ó... Não, tá bom! Não, o guisão já tá indo já ali! Você quer limão e gelo, minha tia? Como é que é? Ah, eu aceito! Não tenho! Vou pegar na torneira mesmo! Que casão, hein, menina! Hum, tá cheio de dinheiro! Trouxe esse produto pra pessoa certa adquirir! Eu mesmo não tenho dinheiro, não! Claro que eu tenho, moleque! De onde você tirou isso? Ah, mas você sempre fala que não tem dinheiro pra gente! Eu não tenho dinheiro pra vocês! Pra mim, eu tenho, né? Que susto! Ele falando que vocês estão passando necessidade assim... Você não tá mexendo com coisa errada não, né, Cris? Pode ter essa casona, não, né? A única coisa errada que eu vou fazer vai ser agredir a adolescente mais tarde! Isso, ó, agora! Não bebe, não! Tá maluco? Trazendo esses copos, velho? Pô, de pé, pra visita! Tem que trazer copo novo, copo de pítor! Mas você não deixa a gente usar os copos novos! Vai lá! Não, eu tô indo! Meu Deus! E não é o do tempero de tomate, não! Aqui só água, ó! Ai, obrigada, Guizão! De nada? Nossa, que gosto ruim é esse? Ó, Glebe! Vem cá! Você lavou esse copo, Glebe? Ué, pra quê? Tem uns cinco anos que ele tá lá dentro do armário, nunca foi usar, tá limpinho! Ah, eu vou ao banheiro, essa água não fez muito bem, não! Mas você nem bebeu água, ficou tudo na cara da tia Cris! Vai naquele banheiro ali, menina, vá! Tá vontade lá! Ai, é esse aqui? Não, eu vou no lado de cima, boa que eu dou uma olhadinha na casa, viu? Na, 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 na! Você vai no daqui de baixo mesmo! Não, eu vou lá no de cima pra dar uma olhada mesmo, tá? Você vai comprar a casa, hein? Não! Então, você quer olhar pra quem? Ai, Cristina, você é engraçado, eu tô aí! Você só não vai apoiar agora, porque da última vez que ela andou sozinha na minha casa, ela roubou minha planta! Tem o que ir lá, velho! Tá com dó, é, mano? Passa direito! Ah, sua mãe vai perceber, você é doido, né? Só um pouquinho, pô! Vai não, pô! Só mais um pouquinho assim, ó! Peraí! Vai lá, vai, 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 vai! Tem boca aí, ó! Aqui, ó! Um pouquinho, hein! Um pouquinho, hein! Aí, ó! Aí, ó! Não tem, sim! Só um pouquinho, vai! Menino, vocês viram meu celular? Eita, Guidão! Você matou a visita, doido! Eu? Você que derramou tudo! Ela era mó chata mesmo! Ficava cheirando as coisas e fazendo cara de nojo! Ficava reclamando que só tinha águas pra beber! Passando o dedo nas coisas e falando que tava sujo! Ela não ia no banheiro? Então me ajuda aqui a esconder o corpo lá dentro, vai! Sua mãe vai perceber quando ela não sair mais do banheiro, né? Então a gente vai ter que disfarçar como se ela estivesse cagando pra sempre! Porque ela morreu, né? Eu acho! E como é que a gente vai fazer isso? Solta um cagão aí! Eu não! Pra quê? Pra ficar com cheiro, né? Senão minha mãe vai perceber... Quer dizer, vai aqui, não! Vai logo! Você caga 35 vezes por dia! Tá reclamando! Entra logo aí! Bora! É, mas agora eu não tô com vontade de fazer com... Você sempre tá com vontade, seu cagão! Ah, tá bom! Vai ficar parado aí me olhando, né? Não consigo fazer assim não, mano! Ô, Neto! Eu não vou conseguir fazer com ela me olhando assim não, hein! Qual é, mano? A mulher tá desmaiada aí, ó! Provavelmente morta! E você tá metendo esse migué! Caga logo que minha mãe tá descendo, rapaz! Que que foi? Nunca fez força pra cagar, não, velho! Para de me olhar! Meu caroto! Esse cheiro aí, ó! Uma merda! Literalmente! Enfextou a casa toda! Bora! É, tá bom mesmo! Demorou! Você não deu a descargar não, né, mãe? Ah, é o costume, né? Você vai ter que cagar de novo aí, mano! Mano, de novo eu não consigo! Ela ficou olhando direto com meus olhos, ó! Esse aqui! Tá, tá! Deixa que eu faço esse negócio aí! Vai, sai! Vai dar um barro aí, meu! É ótimo! Achei que é, amiga! Tô vindo! Vou comprar o manual! Xerese! Vem cá! Que cheiro de merda é esse aqui? Ah, não! É só a amiga aí, ó! Que tá no banheiro aí, ó! Ela deve tá cagando! Mó cota que ela tá lá! Amiga, você tá se cagando toda aí, hein? Ha, ha, ha! Tá cagando, né, rapa? Amiga! Deixa ela fazer as coisas dela em paz, coro! Amiga! Ih, empata a bosta agora, hein! Por que que ela não tá respondendo, hein? Será que ela tá bem? Ah, com esse cheiro que tá aí bem, ela não tá, hein! Ou é cocô ou é defunto! Não tem jeito! Amiga! 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 O que que vocês fizeram? A gente? Nós dois! Nada! Então, se eu abrir a porta do banheiro ali, a minha visita vai tá lá tranquilona, dando um cagão de boa! Provavelmente! Provavelmente, né? Tá bom! Amigo! NETE! 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 NETE!